É rua Guilherme Vilela com a travessa de Nossa Senhora Aparecida. Os militares e corpos bombeiros estão aqui. O pessoal está tentando localizar o corpo, uma suspeita, né? Aí desse corpo desaparecido. O pessoal está todo aqui. O pessoal da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estão fazendo busca aqui no possível local. O pessoal está aqui. O pessoal está aqui. O pessoal está aqui. O pessoal está aqui.